Vamos falar de promoção Positron, aqui na eletrônica SB, DVD para o seu carro, este super DVD com tela de 3 polegadas Positron, com entrada USB, 10 parcelas de 40 reais, super promoção, 10 de 40 reais. Vou mostrar agora o Double D, Double D, Positron, com entrada USB, cartão de memória, Bluetooth, TV digital, 10 parcelas de 113, 10 parcelinhas de 113. A SB tem também alarmes, alto-falantes Positron e uma super promoção. A cada 50 reais em compras de produtos Positron, você ganha um cupom e concorre a este super DVD para o seu carro. É só comprar, participar, concorrer e ganhar. Na eletrônica SB, na Avenida Santa Bárbara, 1437, o telefone é o 3495 1530. E aí